Eu sou muito generosa, me convidou para ficar lá um tempo e eu fiquei muito tempo, não saí nunca mais. Eu lembro, a gente estava sempre junto lá, né cara? É, você ia muito lá. Muito, muito, nossa. Lembro de coisas absurdas, uma vez a gente falou, vamos correr na praia, eu fui de bicicleta porque eu falei, não sou de correr, né bicho? Então, cara, elas saíram da Gávea, pegaram a praia, ela foi a praia inteira do Leblon até Ipanema, até o Arpoador, entrou para Copacabana, foi até o Leme, voltou correndo e eu de bicicleta estava exausto e ela correndo, velho. Eu falei, vocês são malucos, bicho. Eu subia a vista correndo, mas hoje em dia não. Tu corria a vista? Cara, subia a vista. Quando você namorou o Marcelo Berg, então, você devia ser atleta, quer dizer, ele gostava, ele era muito focado no jiu-jitsu, você devia fazer uma dupla de malhação. A gente malhava bem. Malhava de noite também? De noite, de manhã. Porque ele estava fraquinho, né, cara? Claro. Começou a perder os campeonatos. É, perdeu peso. Você sabe que no jiu-jitsu tem uma lei, cara, quando eu entrava em competição, o Carson Gracie falava, olha, você não pode transar antes da luta, você deve ter vivido isso aí. Você tem que ficar um mês, dois meses antes da luta, você não pode transar, bicho. Para se sentar no tatame... É, mas isso eu acho que tem a ver, né? Porque eu acho que você vai juntando energia, né? Aquela energia acumulada, sei lá. Porque quando você goza, né, é uma morte, né? Você relaxa tudo, fica mais mole, eu acho. Depende com o que você goza, porque às vezes é um alívio, né? Às vezes é um alívio. Ah, você acabou tudo, né? Acabou. Tchau. Você está casada, Paulinha? Como é que você está aí? Eu não, eu estou separada. Está solteira? Estou solteira. O que é isso? Ih, rapaz, agora hoje que o Brasil pira. Eu estou solteira. Já está todo mundo aqui, ela é linda, dá um close nos olhos dela. Quem estava aqui elogiando é o Caquinho, o Caquinho lá. Está lá em Miami, Caquinho.